Conteúdo na mão, vamos começar o vídeo de hoje. Quantos sims você tem recebido dos seus gestores gerentes? Fala líder, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar exatamente da quantidade de sims que você tem recebido. Então tá aqui a pergunta do primeiro post-it. Quantos sims você tem recebido do seu gestor? E aí eu quero trazer duas reflexões. A primeira, se você tem tido muitos sims, é porque o seu gestor tá com pouca opção. Se você tem tido poucos sims, você tá levando poucas opções. Hã? Júlio, você tá me deixando confuso. É isso mesmo. Eu trouxe aqui, na descrição desse vídeo, tem um artigo que eu acabei de ler da Harvard Business Review do Brasil. E ele fala exatamente o seguinte. É, eu coloquei aqui, né? Tá aqui. O que fazer, né? Quando eu tô com esse problema de muitos sims. Então é esse artigo. E esse artigo, o título dele, vai tá aqui na descrição desse vídeo, o link. Mas o título é o seguinte. Líderes de verdade acreditam que a dissidência é uma obrigação. Eu confesso a você que eu fiquei me perguntando o que é raio, é dissidência. E aí eu fui ver que dissidência... Tá aqui, eu fiz até uma colinha, ó. Dissidência é discordar. Dissidência é todas as vezes que você coloca em xeque a opinião do outro. Então, dissidência, grandes estudiosos. Então, nesse artigo, eu vou até colocar ele aqui na minha tela, só pra eu poder falar pra você que quem são as pessoas que estão falando dessas coisas. São executivos, por exemplo, como o da Volkswagen, da Wells Fargo, executivos da Ford, executivos de farmacêuticas. Eles fazem perguntas do seguinte. Como eu vou lidar com as críticas? Eu vou ler aqui pra você algumas perguntas. Como os inovadores com o senso... Líderes inovadores com o senso de ambição voraz devem lidar com as críticas que inevitavelmente cruzam seus caminhos e garantir que a confiança não os segue? E aí eles dão as respostas do seguinte. Não existe resposta. Ele tá dizendo aqui que esses grandes gestores não têm resposta pra isso. Mas o que eles reconhecem e abraçam a causa é que discordar é uma obrigação. E quando eu tenho condições de discordar? Quando eu sou uma pessoa que venho com um zero nível de julgamento pra uma reunião. E pode ser que você, muitas vezes, tenha se deparado com uma criança, um adolescente, criança de 5 a 9, um adolescente de 12 a 17 anos, onde tudo ele discorda de você. E quando ele discorda de você, quando você fica sem argumentos, qual que é a primeira coisa que o pai faz? É porque eu tô mandando, é porque eu sou o pai, é porque eu sou a mãe, porque é assim, eu aprendi assim. Quando as pessoas que estão na mesa junto com a gente começam a discordar, isso nos coloca num estado de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, de colocar todos os seus pensamentos, de todas as suas ideias na mesa. Pra quê? Pra você aumentar o seu nível de persuasão e influência. Ou seja, discordar se torna algo importante, segundo os grandes líderes de empresas grandes. E aqui ele fala de alguns empreendedores que faturaram no último ano mais de 100 milhões de dólares. E eles dizem o seguinte, que empreendedores que discordam, que têm a obrigação de discordar, ele deixa o nível das reuniões mais elevado, um nível de entendimento maior. E ele fala aqui um estudo também, um caso direto que ele participou, e aí vale a pena você ler. O link tá aqui embaixo, dá uma lida. Mas o que eu quero deixar como aprendizado disso tudo? Se você aceitar, e tá aqui ó, o nosso antepenúltimo post-it, se você aceitar e dizer amém pra tudo, grandes líderes não gostam disso. Por quê? Porque você não coloca eles num estado de pensamento, de evolução, de desenvolvimento. Grandes líderes, eles gostam de ter pessoas que colocam à prova aquilo que ele tá falando. que você traga argumentos novos, que você questione, que você coloque em discussão, uma discussão saudável. E dizer amém pra tudo, e sim pra tudo, é ficar numa linha mediana. E aí tem um nome que é um tanto pesado, mas é você viver na mediocridade. É você ser mediano. E isso tem que sair da sua linha. Isso aí serve pra líderes convencionais. O líder 360, ele questiona, ele discute, ele faz argumentações mais fortes pra suas ideias também. Bem, penúltimo post-it, e o que que nos impede de discordar dentro de uma reunião? Qual é o grande motivo? Ah, sei lá. Então faz o seguinte, o que que você acredita que impede os líderes de questionar, de discutir em reuniões? O que que você acredita que acontece? Vai agora aqui nos comentários do vídeo, e deixa ali, ó, Júnior, na minha opinião, eu penso que seja o medo, eu penso que seja, enfim, o que que você pensa que impede líderes de discutirem, de discordarem nas reuniões? Coloca lá, vou esperar, dois segundos. Um, dois. Já que você respondeu, eu quero dar pra você a resposta que os estudos na área da psicologia e do coaching trazem como grandes respostas, que são as nossas crenças. O que nos impede de discordar e de discutir são as nossas crenças. É aquilo que orienta a nossa vida. E o fruto das nossas crenças é o medo, é a incerteza, é a dúvida, é a ansiedade, é a frustração. Mas as nossas crenças, o que você pensa sobre você, o que você pensa sobre a sua liderança, o que você pensa sobre o seu gestor, isso aí faz com que você, que impeça você de discordar das pessoas e de expor a sua opinião. Isso aí é fundamental, você alinhar as suas crenças. O que você pensa sobre a empresa que você trabalha, o que você pensa sobre trabalho. Trazer uma história bem rápida aqui. Em 2011, eu já falei em outros vídeos, mas vou repetir aqui, em 2011, eu trabalhava na área comercial da loja de materiais de construção da minha família. E lá eu tinha uma crença. Eu não sei fazer outra coisa, não sei vender. Eu só sei vender material de construção, eu não sei trabalhar com outra coisa. E essa crença, ela era tão fortalecida que eu olhava ao meu redor e pensei assim, um dia eu pensei, vou empreender, vou trabalhar com a venda de suplemento, porque eu sou formado em educação física e eu luto jiu-jitsu, então eu posso vender suplemento. Aí, incrível, eu comecei a vender suplemento e deu errado. Não, então, puxa, realmente é porque estou desconfiado que eu só sei vender material de construção, hein? Não, então agora eu vou empreender e vou montar uma distribuidora de cosméticos junto com a minha esposa e isso vai dar super certo e nós vamos bombar e isso vai ser muito legal e de repente o negócio não vendeu, não emplacou e aí eu estava tendo mais certeza ainda, realmente eu não sei vender outra coisa, eu só sei vender material de construção. E incrível que aquela crença tinha provas reais que ela era verdadeira. Em 2012, quando eu saí da loja de material de construção e fui trabalhar com desenvolvimento de pessoas, eu dei um bico nessa crença e aí você deve estar perguntando, Júnior, como é que você fez isso? Isso aí você pode mandar para mim um e-mail que eu mando algumas respostas para você de como você lidar com isso. Mas aí, que está aqui na descrição desse vídeo está o meu e-mail. Mas o fato é que eu dei um bico nessa crença e hoje nós temos um dos maiores escritórios de desenvolvimento, de atendimento de coaching direto aqui um a um e em grupos também aqui em Londrina e na região do Paraná e atendo pessoas online. Hoje eu tenho clientes espalhados pelo Brasil. Hoje eu consigo fazer um networking com outras pessoas e essa crença de que eu só sei vender material de construção eu dei um bico nela e hoje eu sei que eu posso desenvolver e vender qualquer produto. Eu posso vender qualquer desenvolvimento e eu posso desenvolver pessoas. Eu tenho técnicas, habilidades, experiência e mais. Eu posso aprender novas técnicas e ensinar novas coisas para outras pessoas. Ou seja, todas as vezes que eu concordava com aquela crença acontecia algo que validava aquela crença. Qual é a crença que você tem hoje que te impede de discordar dentro de uma reunião? De ser um líder verdadeiramente 360? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo ou você pode encaminhar um e-mail compartilhando se você quiser algo mais confidencial. Aqui na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Você pode mandar um e-mail para mim dizendo, olha Júnior, a crença que me impede de me posicionar em uma reunião de discordar das pessoas ou de me expor a novas experiências é essa. E eu não sei como me livrar disso. Se você tem essa dúvida manda um e-mail para mim e a gente vai arrumar isso aí. Eu vou trazer estratégias para você lidar com isso. Beleza? Muito obrigado líder. Coloca tudo isso em ação. E mais. Se valeu a pena esse conteúdo coloca para mim aqui Júnior, fala mais sobre crenças hashtag crenças que eu vou saber e vou trazer mais conteúdo sobre crenças para você conhecer mais. Na segunda quinzena de fevereiro eu vou lançar um... Aliás, se você quiser também aqui na descrição desse vídeo tem um link para um grupo do Facebook que chama Lider360.club É um clube É um clube onde você vai poder compartilhar onde você vai ter conteúdos exclusivos de liderança para você se desenvolver e não custa nada. Sabe o que custa? Você entrar no link que está na descrição desse vídeo pedir para eu te adicionar lá no grupo eu vou te adicionar e vai ser uma honra muito grande. Quer saber do que mais? Todo começo toda pessoa que começa em algum projeto ela se torna referência desse projeto. E quer saber quantas pessoas estão nesse grupo? Eu. Então eu estou esperando você desse lado nesse grupo do Lider360.club para a gente poder construir uma comunidade de líderes 360 e acabar com essa liderança convencional e mudar e ampliar as metas e o potencial das empresas contratar mais ampliar o crescimento ter mais lucratividade e poder valorizar mais o ser humano que faz essa máquina se mover. Curte esse conteúdo compartilha com as pessoas divulga esse grupo que eu estou construindo do zero agora para a gente poder se fortalecer e contribuir mais um na vida do outro. A gente se vê amanhã até mais!